Então, eu tô achando que esses caras vão arrancar meu queixo, levar pro dentista, ver como é que tá, depois colocar de volta, porque não é possível. Nunca tive que ficar uma hora de jumpa, depois fazer uma hora de exame. Eu, hein? Será que eu vou sair vivo depois dessa? Então, daqui a pouco, gente. Bom dia, galera. Não tem como, olha isso. Olha essa manhã, tá nem focando direito. Tá bonito. Você tá doido? Hey, guys. Como é que vocês estão? Gente, no vídeo de hoje, eu não vou fazer minha intro, mas vai ser um vídeo mais produtório, vai ser um vídeo mais direto ao ponto, gente. No vídeo de hoje, o que eu vou falar pra vocês? Não sei ainda também. Eu sei que eu tô numa correria. Aqui, ó, vou falar pra vocês o que eu tenho que fazer hoje, ó. O dentista levar o bicicleta pra consertar, levar o computador, gravar o vídeo. O cara viu ali em casa, eu tenho que gravar dois vídeos, estudar, fazer foto pro feed. Também radiografia do meu aparelho, gente. Isso aí é o mínimo das coisas que eu tenho que fazer hoje. Ainda tem que fazer mais coisas que eu não sei aqui, por causa que o papel é pequeno. E, nossa! Socorro, deixa eu... Se eu não montar aqui, eu me perco, gente. Deixa eu riscar aqui o que eu já fiz, que no caso é bicicleta. Eu já fiz. Aliás, minha tia vai levar pra mim mais, não vou precisar fazer. Dentista, não fiz vídeo, eu não fiz vídeo, eu tô gravando. Dois reels, eu gravei já, então eu vou riscar aqui. Isso tudo tá, eu não estudei, foto pro feed. É, e radiografia eu não fiz. Então, basicamente, gente, hoje eu só fiz duas coisas da minha lista grandona. De do on the day. Pra quem não sabe, do on the day é o fazer no dia. Fazer no dia é do on the day. E, gente, vamos começar o vídeo direito. Fala, galera do YouTube, aqui é o Alô Vitor Tizzi. Hoje tá começando mais um vídeo. E, bom, gente, eu falei que eu não ia fazer minha intro, mas eu não consigo iniciar um vídeo sem fazer minha intro, gente. E pra começar já o vídeo, eu vou mostrar esse céu pra vocês verem como é que tá. Esse céu é muito bonito, gente, você não tem ideia. Agora que eu tava ali dentro, eu não consigo nem abrir os olhos direito. E a Zoe só vê o craval, ela começa a abrir aquela garrafa, né, Zoe? Meu Deus! Olha esse céu. Gente, olha que céu bonito, azulzinho, parece céu de filme. E a Zoe aqui, né, Zoe? Como é que você tá? Tá boa? Também tá bom. Franca, eu acho que é uma das cidades que tem o céu mais bonito do Brasil, se eu não me engano. Porque Franca é um lugar alto e isso não vem muita poluição por causa disso. Agora, em Ribeirão e São Paulo, se eu não me engano, deve ter muita poluição por causa dos carros lá também. E porque é um pouco mais baixo. Se eu tiver errado algum professor de geografia, me corrija na descrição. Caso não esteja errado, é só dar um check lá na descrição também. E aí, Zoe? Você tá latindo por quê? Você tá falando com alguém do vídeo? Olha lá, gente. Isso, menino. Gente, como eu havia dito pra vocês no começo do vídeo, hoje eu tenho muita coisa pra fazer. Mas é muita coisa mesmo, vocês não estão entendendo o tanto de coisa que eu preciso fazer. Tô gravando aqui em cima da minha casa e tem uma casa ali do lado que consegue ver eu gravando. As pessoas tão me olhando, mas eu nem dou bola pra isso, gente. Mas o negócio é o seguinte. Hoje, eu tenho que fazer mais de 16 coisas durante a tarde. 16 coisas no meu tempo está corrido. E ainda eu tenho que estudar pra prova, porque amanhã eu tenho prova de química, se eu não me engano. Eu acho que é uma prova só. Mas eu vou dar uma olhada ali, porque eu vou aproveitar esse tempinho que eu tenho de 15 minutos pra dar uma estudada na química. Porque química é uma matéria mais ou menos tranquila, porque eu vou bem em química, eu curto bastante. Mas caso não fosse uma matéria que eu gostasse, ia ser bem difícil. Porque a maioria das pessoas acham que química é difícil. Eu também achava, mas agora eu tô achando mais tranquilo, porque eu cresço bastante atenção. E eu acho legal com química. Azul! Só eu começar a travar e eu sei bem com esse negócio, né? Impressionante a coisa. Não é, Azulinha, por que você tá brava, ô? Que que foi? Só que eu não passei mão no seu hoje. Ah, é? Hum, hum, hum. Hum. Olha o helicóptero. Ó. Nossa, tô sem negros, vai. Grande, hein, gente? Ó. Gente, esse céu da minha casa eu acho sensacional todos os dias que eu venho aqui nessa casa da minha mãe. A gente vai ali um pouco, gente. É muito bom, é muito bonito aqui. Apesar de ter muitas casas, é muito bonito mesmo assim, gente. Agora eu vou tirar uma foto pro feed lá no Instagram, se você ainda não me segue. Tá aparecendo aqui em cima. Vai lá me seguir, porque lá eu tô postando a minha rotina, se você quiser me acompanhar mais de perto. Você precisa me seguir lá. Vou tirar uma foto aqui, que já tô atrasado. Porque eu tô sem computador hoje, então eu tenho que fazer tudo pelo celular. Ainda bem que eu tenho um celular que dá pra fazer tudo, porque senão eu estava lascado. Então, bora. Bom dia, galeras. Tudo bem com vocês? Gente, tô aqui em outro dia gravando pra vocês. Deixei meu computador pra consertar ontem e eu vou pegar só hoje ou talvez amanhã. Tô tendo uma aula pelo celular, gente. Tá muito estranho, mas olha aqui como é que tá meu setup de aula. Aqui ó, eu tenho celular no tripé. Vai na aula ali. E você pega nas coisas aqui. Porque aquele velho ditado lá, quem não tem cão, caça com gato. Então, já que eu não tenho computador, eu tenho aula com o celular. Confesso que é um pouco diferente, é menor as coisas. Mas, dá pra ter aula normalmente. Se você tá com desculpa e eu não tenho um computador pra ter aula, eu ia pro celular. Mesma coisa. Então, gente, eu vou prestar atenção aqui. E na hora do almoço eu volto com vocês. Porque hoje eu vou fazer um exame de uma hora. Um exame de radiografia. Eu não sei se quiser fazer panorâmica dos meus dentes pra ver se tudo certo. E vou ter que ficar de jejum uma hora antes. Então, eu tô achando que esses caras vão arrancar meu queixo. Levar pro dentista ver como é que tá. E depois eu vou colocar de volta, porque não é possível. E eu nunca tive que ficar uma hora de jejum pra depois fazer uma hora de exame. E eu ainda, será que eu saí vivo depois dessa? Então, daqui a pouco, gente. Muito bem, gente. Eu acabei de ter aula. Acabei de acabar minha aula. Já até almocei pra vocês que tem uma ideia mais precisa. E tive uma pedra aqui na minha boca. Por isso que eu comecei o vídeo desse jeito. Eu não tive aula hoje no computador porque eu deixei meu computador pra arrumar. Por causa que, como eu tenho aula lá todos os dias e eu preciso apagar as coisas. O pózinho de borracha, pelo visto, eu tô no cooler do meu computador. E o que que é o cooler? O cooler é o negócio que resfria a máquina. E eu levei no momento certo, porque se eu tivesse usado mais ele desse jeito, poderia estragar. E o prejuízo seria muito maior do que apenas trocar um cooler. Mas, eu acho que não estragou o cooler. Eu acho que só tá sujo de borracha, alguma coisa assim. Tá prendendo lá. Eu acho que precisa limpar. E não sei se eles vão conseguir me entregar hoje. E se eles conseguirem, boa. Se eles vão conseguir também, dizer o quê, né? E, gente, daqui a pouco eu preciso ir no lugar de radiografia. Zo! Deixa eu falar pra vocês. Eu começo a gravar, zoe pega a garrafa, fica latindo com raiva dela. Ela pegou bolinha também. Tô dando com ela, não percebe que ela tava fazendo de errado. Ela é inteligente. Gente, daqui a pouco eu vou ter que ir no lugar fazer a radiografia do dente. Por causa que eu preciso fazer uma panorâmica pra ver como é que tá. Os meus dentes estão arrumados. Fora que o dentista vê, tá tudo certo. Agora tem que ver por dentro, né? Os dentes, as raízes. E é por isso que eu vou fazer esse exame. Eu vou demorar uma hora lá. Não sei porquê. Eu vou ter que ficar de jejum uma hora antes. Zo! Você começou de novo. Vou ter que ficar uma hora de jejum antes. Não sei porquê. Eu acho que é pra eu não ter risco de vomitar. Porque deve colocar um trem perto da garganta. E eu tô com medo por causa disso. Mas tipo assim, eu vou ficar uma hora sem comer. E depois eu vou ter que ficar uma hora fazendo os exames. Então parece que vai ser bateria de radiografia. Vai ser um tanto de coisa que eu preciso fazer. E pra quem não sabe, radiografia é radiação, né? E eu tenho um pouco de receio com isso. Porque radiação gera câncer. Caso usado de uma coisa errada. Ou também não, né? Não sei. Mas se ele é profissional, ele sabe o que vai acontecer. Falando uma quieta, gente. Falando uma quieta. Zo! 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 Falei pra você parar com isso. Por que você não parou até agora? Hein? Mas é pra ver como estão meus dentes. Como é que está o meu siso. Porque o siso é um dente do juízo. E na maioria das vezes ele dá muito problema. Tem que retirar ele. Mas tem a minoria que não precisa fazer nada com ele. Tem uns que até nem nascem. Tem outros que dá dor. Precisa tirar. E por isso eu vou ver o meu também. O que está acontecendo com ele. Mas aparentemente eu não tenho nada. Não estou sentindo nada. Eu acho que não vai dar problema o siso. Porque pra quem não sabe. A minha boca deu muito problema. Muito problema. Eu fiz. Eu tirei oito dentes. Minha dentista. Foi dois de cá e dois de cá. Dois de cá e dois de cá. Então o todo foi oito. Quatro de cima e quatro de baixo. E também tive que fazer duas cirurgias de tracionamento do canino. Porque como minha boca é pequena. O canino não quis descer sozinho. Eu tive que fazer a cirurgia. Abrir e colocar um bráquete lá em cima. Da gengiva. Da gengiva. E puxar ele pra baixo. Mas tirando isso tudo certo. Agora já está tudo normal. Já fiz as duas cirurgias. Agora é só a parte da estética. Eu acho né. Porque se o siso não dá problema. Vou ter que tirar mais dois ou quatro sísios. Mas eu acho que não vai dar nada não. Tomara. Isso também é uma coisa por causa de genética né. Porque meu pai tinha bastante. Tipo assim. Tinha um problema na boca. Não é problema como se diz. A boca dele. Assim. Precisava usar aparelhos. Precisava fazer um tanto de coisa. Mas isso é normal gente. Então. Eu vou lá fazer essa audiografia daqui a pouco. Eu não sei se eu acho que esse vai ser o título do vídeo. Esperar dar quatro horas da tarde. Aliás. Tem que parar de comer três e meia. Então. Vou esperar desse horário. E daqui a pouco. Eu volto com vocês gente. Vou gravar na minha rotina. Não sei se eu não vou levar vocês lá. Mas eu vou falar depois o que acontece. Porque lá. Eu acho que só eu que vou ter que entrar. Vou ter que tirar todas as peças de metade que eu tiver no meu corpo. Pra não dar nenhum risco. E ó. Outra coisa. Eles colocam uma vental na hora que eu vou fazer a geografia. Que tipo assim. Tem que cobrir. A garganta. O tórax. Que é o peito. E as partes sanitárias do homem e da mulher. Porque eu acho que. Porque a radiação dá algum tipo de problema nessas partes. Eles já fazem isso há anos. Já tem pesquisa. Então não vai dar nada. E até daqui a pouco. Gente. É. Tá quase na hora de eu ir lá. Agora são quase três horas. Lá pelas três horas. Eu vou comer alguma coisa. Pra eu ir alimentado pra lá. Porque a partir das três meses. Eu não posso comer mais nada. Então gente. Eu vou lá estudar. Porque daqui a pouco tem que ir. Então. Let's go. Bora. Peguei meu computador. Como vocês puderam ver. E agora eu vou contar pra vocês. O que aconteceu no dentista. Como é que foi. As coisas estão certinhas. Galera. Então. Peguei a câmera aqui na mão. Vou contar pra vocês o que aconteceu. Por que que eu tinha que ficar. Uma hora de jejum. E por que que o exame demorava uma hora. Eu vou explicar pra vocês. Por que que demorou duas. Ou praticamente duas horas e meia. Pra acontecer. O que aconteceu. O que foi. Foi muito louco. Hoje gente. Então. Vamos sentar aqui. Vamos conversar. Vamos lá gente. Então. Vou explicar pra vocês o que aconteceu hoje. Eu precisava. Ir lá no lugar que fazia radiografia. Eu não sei se radiografia. Eu podia falar. Porque. Era vários exames que eu tinha que fazer. Pra ver todos os meus dentes. E tal deles por dentro. E aí foi o seguinte. Era pra eu fazer radiografia. Estrancoído. E eu não sei se a tumor afia. Que eu fiz também. Mas foi o seguinte. Eu cheguei lá. Botei. Um negócio que abre. Regala a boca. Pra ver só os dentes. Mas eu tirou várias fotos. Com a câmera mesmo. Foto. Foto. E aí demorou. Umas. Uma hora mais ou menos. Pra tirar. Eu acho que sete fotos. Por causa que a moça lá. Ela tava aprendendo um pouco ainda. Como mexer na câmera. Pra fazer esse exame. Ela não sabia. Ela tinha que voltar lá. Ver se tava certo. Demorava pra focar. Mas enfim. Tudo bem. Eu não julguei ela por nada. Mas. Isso demorou um pouco também. Aí depois gente. Chegou um cara. Que ele tinha que sair antes das cinco horas. E aí colocou tudo na minha frente. Sem eu saber de nada. Mas ele foi na minha frente. Entrou depois de mim. E foi atendido primeiro. Por isso que eu demorei mais de duas horas e meia. Pra fazer esse exame. E aí beleza. Depois que eu tirei essas duas fotos. Eu tirei uma panorâmica. Que era aquele trem de raio-x mesmo. Que eu tava com medo. Aí eu fiz lá o trem de radiação. Pra ver por dentro. Que é essa parte por dentro. As fotos é só superficial. Eu fiz essa. E beleza. Aí tô lá sentado. Eu fiquei mais uns quarenta minutos sentado. Porque o cara tinha entrado na minha frente. Pra fazer esse exame de foto. Só que a dele. Não sei o que acontecia. Não sei se ele respirava. Que embaçava tudo. Se ele mexia na hora da solta. Se ele precisou fazer a solta dele um tanto de tempo. Que demorou bastante. E eu fiquei mais uma hora esperando isso. Aí depois que acabou ele. Depois que ele foi embora. Aí que foi eu. Só que o meu foi mais rápido. Por causa que. Sou uma pessoa mais evoluída. As coisas é mais rápido. Ah não sei porquê. Não é isso que eu tô falando não. Mas é isso gente. E aí eu fui lá. Ela botou um molde na minha boca. E o jejum. É por causa que as pessoas. Quando vai fazer esse negócio de molde. Dá muita ânsia de vômito. E caso você tenha comido bem recentemente. Tem a chance. A probabilidade de você vomitar. Então. Por isso que você fica de jejum. Eu não sei porquê. Mas. Eu não dei nenhuma ânsia de vômito. Eu comi. Eu fiz tudo que pediu. Que era pra ficar em jejum. E não aconteceu nada comigo. Nada, nada, nada. Não deu uma ânsia de vômito. Pra quem não sabe. Não tem ânsia de vômito. Até quando você. Me fio dentro da garganta. Faz assim ó. Gente. Esse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Foi só pra falar pra vocês. Que eu fiz hoje. Que eu tava com medo de fazer. Eu queria mostrar pra vocês a minha rotina. Porque a galera. Fica pedindo no meu Instagram. Na descrição do vídeo. Pra eu mostrar o que eu faço né. Porque esse canal. Eu divido as coisas que eu faço. Então. Eu vou trazer mais daily vlogs aqui pra vocês. Igual foi no caso do dia de hoje. Então se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de deixar o like aqui embaixo também. Se inscreva no canal. Pra vocês não perder nenhum conteúdo que eu trago. Aqui nesse canal. Sai vídeo. Segundo, quarto, sexta, sete horas da noite. Me siga na minha redes sociais. Tá aparecendo aí. Me siga. Lá no meu Instagram. Eu tô postando a minha rotina. A galera lá do Instagram. Inclusive. Já soube que eu fiz esse exame. E você só tá sabendo hoje. Então por isso é muito importante. Você me seguir no Instagram. E foi isso gente. Olha. Eu vou assistir até aqui. Ó. Fazer uma coisa diferente. Se você assistiu até aqui. Você vai escrever aqui embaixo. Nos comentários. Você vai escrever. Molde. Molde dentário. Isso. É isso. Molde dentário. Escreve aí. Que eu vou curtir. Seu comentário. Eu vou te responder. Eu posso até te citar no vídeo. Se você quiser aparecer no vídeo. Escreve agora nos comentários. Molde dentário. Porque assim eu vou saber que você tinha até o final. E foi isso. Valeu. Falou. E até mais. E até mais.